Hoje a Fórmula 1 chega a casa da pré-temporada, Barcelona e Espanha. Aqui teremos a real noção de como estão os carros, e me surpreende que até agora não tiveram, mas dessa vez as equipes têm centenas de voltas registradas nesse traçado. Falando em melhor carro, Lewis Hamilton bota a Mercedes novamente à frente, mas a Red Bull está bem próxima devido às atualizações em seus carros. A Ferrari decepciona novamente, apenas cumprindo tabela na classificação, e a McLaren finalmente se encontrou com seu carro, e além de um jantar romântico, apareceram com um nome forte ali na meiuca, que é onde o verdadeiro equilíbrio da temporada está localizado. Embora tenham feito boas voltas, Raikkonen, Butler e Ricardo ficaram prejudicados por terem partes trocadas em seu motor. Indo para o grid de largada, temos na ponta a lenda Lewis Hamilton pela Mercedes, seguido pelo juvenil Pierre Gassel da Red Bull. Valtteri Bottas da Mercedes e Max Verstappen da Red Bull largam respectivamente em terceiro e quarto lugar. Em quinto, nós temos Sebastian Vettel pela Ferrari, acompanhado de seu companheiro de equipe Charles Leclerc. Kevin Magnussen vem pela Haas em sétimo, acompanhado de Carlos Sainz pela McLaren, Lando Norris pela McLaren e nosso protagonista Flávio Henrique pela Alfa Romeo, fechando o top 10. Romain Grosjean larga em décimo primeiro pela Haas, Sérgio Pérez em décimo segundo pela Racing Point, em décimo terceiro, Nico Huckenberg pela Renault, em décimo quarto, Lucas Weber pela Williams, em décimo quinto, Alexander Albon pela Toro Oroço, em décimo sexto, George Russell pela Williams. Em último quarteto, nós temos a galera da detenção, porque Kimi Hakone larga em décimo sétimo pela Alfa Romeo por ter tomado uma punição, Lance Stross capou da punição, mas não de uma péssima colocação, larga em décimo oitavo, Daniel Ricciardo em décimo nono pela Renault, também pela punição, e Devon Butler pela Toro Oroço, também pela punição, larga em vigésimo. Você, Flavinho. Você que está ligado no mundo da velocidade, aqui é o Flavio, estamos aqui no Grande Prêmio da Espanha, a quinta etapa da nossa carreira aqui do Fórmula 1 2019. Vamos aqui sair na décima posição, depois de múltiplas punições que aconteceram na classificação, tivemos três carros aí trocando componentes, então saímos de décimo terceiro para décimo no grid, o Landon Norris ganhou posição ali também, e está saindo ali na nona posição. As Luiz McLaren largando no top 10, que é uma coisa boa, né? Porque a McLaren é meio feia, né? Ver a McLaren andando lá atrás, é bom ver a equipe se recuperando, embora isso signifique mais concorrência, né? para nós no campeonato. Está vendo aí a estratégia? Temos uma parada só no começo da corrida de novo, porque o pneu macio desgasta demais. E vamos lá, vamos partir para o início da corrida. As luzes vermelhas vêm se acendendo e saímos aí para o Grande Prêmio da Espanha. A gente faz uma largada ruim. O Grosjean já vai passando ali e vemos aí o Pérez vindo por dentro com a Receiponte, o Hukenberg vem por fora ali com a Renault, a gente freia lá dentro. A primeira coisa é que a gente toma um toque do Hidaheis ali e a gente acaba se estabilizando na primeira curva e vem o Pérez de novo para tentar ganhar a posição de novo. E a gente consegue se manter aí no décimo segundo. Perdemos duas posições no total. Poderia ter sido pior, né? Mas, pelo menos estamos junto do grupo aí e mantendo a nossa estratégia das outras corridas de parar cedo e botar opinião nova, a gente consegue recuperar isso facinho. Vamos ver, agora no final da primeira volta, o Hukenberg já abriu um pouquinho aí. Aí atrás da gente veio o George Russell com a Williams, que marcou aquele ponto inacreditável em Baku e o Sérgio Pérez com a sua Racing Point, né? Nossos dois piores pesadelos estão atrás da gente nessa corrida. O carro mais rápido de reta Racing Point é o Williams, né? Que é um dos mais rápidos também. E para completar, agora vamos ter perda de potência também por causa do desgaste do motor. O Pérez, ele não quer nem saber disso, já vem colocando por dentro ali para tentar fazer ultrapassagem, ele nem espera o DRS ficar disponível, já vai passando, a gente vai tentando frear mais tarde, ele trava a roda e vamos conseguindo nos manter na frente dele aí por mais um pouquinho, né? E vamos agora abrir na terceira volta, temos o DRS já disponível, mas novamente o Pérez não espera o DRS, ele já vem com toda a velocidade para tentar fazer ultrapassagem, a gente consegue segurar a linha de fora, ficamos por dentro na curva 2, a gente ganha uma vantagenzinha, mas aí ele fica agora por dentro na curva 3, vamos manter no carro lado a lado com ele, ele vem e continua de lado, a gente vai chegando na curva 4 agora, ele continua emparelhado com a gente, a gente vai conseguindo manter, ele tira o nosso espaço, a gente consegue não ir na grama, agora vamos chegando na curva 5, ficamos na linha de dentro, ele continua lado a lado com a gente, ele não quer desistir dessa posição, vamos chegar agora na curva 6, e a gente vai mantendo por dentro, ele fica para trás agora que a gente conseguiu apertar ali na segunda perna do S, vamos agora entrando na outra reta onde vai ter o DRS disponível, eu já chamo para o Box aí porque o pneu já está completamente desgastado, bem, ele e o Stroll, as duas racing points tentando passar a gente, ele coloca por dentro ali, faz outra passagem, infelizmente a gente não consegue segurar o Pérez, vamos tentando agora manter próximo dele, para poder não perder muito tempo, que a gente acaba rodando, o pneu estava desgastado, acabei tracionando na zebra ali, infelizmente o carro não aguentou, e mais um prejuízo na nossa conta aí, por rodada, e aí que a gente traciona na grama, o carro perde completamente traseira, não tive nem como controlar o carro ali, mas conseguimos voltar rápido pelo menos para não perder tanto tempo, a perda dentro do que poderia ser foi a mínima possível, vamos agora entrar no Box, abrindo a quarta volta, vamos ter que repetir agora o que a gente fez na Austrália, que foi parar, botar o pneu macio, usar o Mix 3 e voltar para cima de todo mundo, infelizmente, nosso carro já não está a mesma coisa, o motor já está com vários componentes desgastados, os MGU não estão funcionando bem, a gente já usou bastante, a mistura rica, essas coisas todas, mas vamos tentar dentro do nosso possível aqui, vamos voltando aí, vamos com o pneu novo, o pneu novo ajuda bastante, o ganho de um pneu novo acredito ser maior do que a nossa perda por enquanto com o motor, a gente está vindo agora na volta 7, o Devon Butler vai sendo do Box e o Raikkonen está na frente ali, a gente consegue se posicionar na frente do Devon Butler para poder ganhar a posição dele, o Raikkonen infelizmente ganhou a nossa posição, agora a gente vai tentar caçar, né, ele vai recuperar aí, só que o Raikkonen nessas corridas assim que a gente tem dificuldade, com o carro ele sempre é da melhor, parece aliás o ponto fraco da Formel, pistas de alta, alto não força e com alta abrasividade parecem comprometer bastante esse carro, a gente teve dificuldade na China, agora estamos tendo dificuldade agora em Barcelona, agora vem o Devon Butler atrás, a gente tem um DRS da presença do Raikkonen na frente, o Rush Russell vai voltando aí, ele que vinha atrás da gente, já a gente faz a ultrapassagem no Russell por um pouquinho, recuperamos a posição do Russell, né, então uma das posições que a gente tinha, a recuperamos, vamos conseguindo manter aí um bom desempenho por enquanto, acho mais difícil que a gente consiga pontuar, mas pelo menos ficar dentro do objetivo da equipe, a gente talvez consiga, ali o Raikkonen vai atacando o carro que tá na frente, parece ser uma Renault, não tô corrigindo, é uma Renault, é uma Renault, pontinho amarelo, tem ali na frente volta McLaren, vamos aí na volta seguinte, o Kevin Magnussen estoura o motor na frente ali, fim de corrida para Haas, mais um resultado triste aí para os americanos, ali o Raikkonen vai atacando, ele é o Stroll, tá na frente parece, vamos tentar nos aproveitar da briga deles aí para tentar chegar, né, então agora na volta 10, se vê ali que a McLaren que tava ali na frente, carro do Lando Norris tá lento e tava com um problema, aparentemente, né, porque eu vi que tava suspeitosamente lento, então eu vou perguntar para o engenheiro aí para poder ter mais informação. A diferença com o carro da frente é de 1,2 segundos, ele está com pneus médios novos, os pneus do carro adversário já rodaram 2 voltas, parece que tem um problema, o tempo da última volta foi de 1 minuto 28,2. A gente vai para cima ainda da McLaren do Lando Norris, a gente freia lá, depois, muito depois na curva a gente acaba perdendo a tangência aí, vamos colocando de novo o carro no traçado a gente vê que a gente tem muito mais ação em relação ao McLaren dele, a gente tem algum problema aí, a gente vai, olha como é que a gente se aproxima na curva, o carro aqui não tá bem, né, de curva aqui nessa corrida, vamos lá, a gente sai, o carro tá sendo muito de traseiro nessa última curva aí também. Vamos lá, DRS ativo, a gente vem, olha como é que a gente vai ganhando, mesmo com o problema do motor, vamos ver se a gente consegue passar o Norris na freada, a gente vai mergulha e vamos passando o Norris, passo meia décima quarta posição e recuperar mais uma posição aí, as posições que a gente perdeu, faltam duas, né, o Raikkonen e o Racing Point que tá ali na frente, então basicamente já desfizemos aí nossa rodada do começo da corrida. Tava consultando aí, a gente dava sorte do Stroll ter algum problema também, vamos ver agora na décima quinta volta, a gente vinha abrindo bem em relação ao Norris até aí, só que aí você vê que na freada a gente perdeu a quarta marcha, o carro, o carro na saída, né, daquele S, na entrada da reta dos boxes, ele deu um, fez uma corba esquisita, aí quando eu cheguei no final da reta que eu vi que o carro tava sem a quarta marcha e isso atrapalha muito a pilotagem, porque o carro perde muito a traseira, porque é um tranco, né, na transmissão quando o carro reduz da quinta pra terceira e quando sobe da terceira pra quinta o carro não tem o mesmo torque, então como é que a gente perde desempenho por causa disso, o Landon Norris agora vai vir pra cima, a gente vai aguentando com o que a gente tem aí, como dá pra não perder a décima quarta posição, vamos ver agora na décima sexta posição, a penúltima volta da corrida, o Landon Norris se aproxima perigosamente da gente, a gente roda por causa do problema de câmbio que o carro voltou pra terceira marcha no meio da curva ali, que fez o carro dar aquele tranco e acabamos rodando de novo, essa daí não foi nem, não tive nenhum o que fazer, né, como eu falei, dar um tranco na hora que o carro volta de marcha e a traseira foi embora, agora vem o Lucas Weber aí, o nosso rival e o penúltimo colocado na corrida e vai tentando passar a gente, vamos tentando nos manter aí, vai tentar terminar na posição, na pior, na posição menos pior possível, né, vai ver que ele tem muito mais ação do que a gente, ele coloca por dentro aí, a nossa quarta marcha já voltou, mas o estrago já tá feito, o motor já tá gasto, o carro já tá ruim e o Lucas Weber faz outra passagem, a gente faz a curva aí próximo a ele, que é um ponto forte da formula em relação a Wilson Williams, vamos pegando o vácuo nas unhas da RSA, a gente freia mais tarde quando tentava fazer outra passagem, mas ele dá o X na gente e volta, a gente não consegue mais recuperar, o carro tá totalmente inguiável e é assim, a gente fica pro final do ganho de pôr na Espanha, vamos agora na última volta, Max Verstappen venceu com a Red Bull, Red Bull o Honda vencendo sua primeira corrida na temporada, mas o Honda vai pra terminar na décima oitava posição de novo. Desculpe por isso, nem tudo saiu com o planejado, traga o carro, vamos ver o que aconteceu na reunião pós-treino. A Red Bull mandou bem em todas as paradas hoje, uma vitória incrível. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento, ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles, assim ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje e é muito bom ver que valeu a pena, eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. É um resultado muito bom pra Lewis Hamilton que avança ainda mais no topo da tabela. Vamos conversar Anthony, quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Bom Machado, o Daniel Richardo seria o melhor do dia pra mim, nem tanto pelo que ele fez de certo, mas por não ter feito nada de errado. E basicamente falou que o Ricardo não fez nada na corrida né, beleza. O Verstappen ganhou com Hamilton em segundo, o Vettel em terceiro, o Vettel se recuperou bem, o Leclerc definhou ali na sexta posição infelizmente. Então passando aí o restante da classificação pra vocês verem aí. Uma corrida ruim de novo, que nem os de Pindastina, realmente parece que encontramos a fraqueza do nosso carro no momento. Vamos continuar trabalhando em cima da aerodinâmica e do chassi né. Tem que fazer redução de peso também pra poder compensar aí algumas coisas, deixar o carro mais ágil. Então é isso aí, vamos seguir em frente, com a entrevista. É, eu não vou responder, e não foi nem um pouco um ótimo dia. E fica quieta também que eu não vou falar nada sobre isso. A Claire tá tentando acabar comigo gente, que isso, toda hora essas perguntas doidas. Vocês veem aí que apesar dos pesares, nossas rivalidades estão indo bem ainda, a gente conseguiu não tomar prejuízo nisso, mas nossa reputação com a equipe sofreu um impacto grave agora. A gente perdeu reputação, infelizmente. E a Emma também não gostou, aparentemente. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. mesmo que a gente tenha feito uma corrida ruim, próxima corrida no GP de Mônaco, corrida importantíssima do ano. Vamos contar que a gente conseguiu um bom resultado lá também. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.